Quando você vai ligar o motor elétrico trifásico, você pensa, qual é a partida de motores que eu vou fazer para que ele entre em funcionamento, não é verdade? Agora, a primeira partida de motores que vem na cabeça é a partida direta, é isso aí, a partida direta. Então nós falaremos sobre ela hoje aqui. Mas aproveita, já dá um like aqui no nosso vídeo de hoje, já se inscreve no canal, ativa ali o sininho de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos, tá legal? Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica, e hoje então eu quero te mostrar algumas coisas referentes ao motor elétrico trifásico, no que se diz respeito a partida direta dele. Os prós e contras. Primeiro, o pró de uma partida direta é que você vai usar muito poucos componentes para realizar essa partida. Ela é muito rápida de ser montada e muito fácil de ser entendida também. Os contras. O contra é que, na verdade, em uma partida direta, eu acabo utilizando ali todas as características nominais do motor na hora da partida, fazendo com que o meu motor consuma todo o nível de tensão fornecido pela fonte, pela rede no caso. E, obviamente, a corrente elétrica também vai ser toda da nominal vezes o IP sobre N. A gente fala um pouquinho disso depois, mas o que eu quero dizer é que na partida do motor, o fato dele ter que vencer a inércia, né, você vai ter ali uma corrente chamada corrente de partida. E a corrente de partida, ela é, na verdade, um valor multiplicado pela corrente nominal, que pode ser até oito vezes. É isso aí. Se o motor tem como partida 10 amperes, eu vou ter ali, então, na partida do motor, cerca de 80 amperes. Claro, é o pior cenário. Nesse caso que o motor vai rodar em vazio, então, não necessariamente. Mas, se eu tivesse um motor que estivesse conectado aqui numa esteira, num elevador, numa bomba, num compressor, então, eu teria um peso no eixo do motor. E aí, eu teria essa corrente podendo ir cada vez mais atingindo esse valor da corrente nominal vezes o IP sobre N, tá bom? Que é a relação entre quantidade de vezes que eu posso aumentar a minha corrente no momento da partida do nosso motor. Mas, como é que funciona a partida do motor em si? Para isso, eu vou te mostrar, nesse diagrama aqui, como é que funciona o nosso motor na partida direta. Aqui, por exemplo, eu tenho, ignora por enquanto essa parte aqui, que é uma partida direta com reversão, tá? Se você quiser alguma coisa sobre essa partida, depois você coloca no comentário aí, que a gente vai analisar. E, se você quiser, nós falamos um pouquinho sobre essa partida em si, tá bom? Mas, a partida direta, ela é, por exemplo, aqui, eu tenho um diagrama de potência, onde eu tenho um sistema de proteção contra curto-circuito, que nesse caso tá uns fusíveis, mas poderia também ser um disjuntor. Eu tenho um computador, que é quem faz o seccionamento do nosso... Opa, quase não sai aqui, ó. Das nossas fases, que vão alimentar o nosso motor. E aqui, um sistema de proteção, que é, nesse caso, causado, protegido pelo relé térmico, que protege sobre sobrecarga, contra sobrecarga, tá? E, o meu diagrama de comando. O meu diagrama de comando também tem os elementos de proteção. Eu tenho aqui, um contato do relé térmico, o botão de desliga, né? Pode ser considerado como emergência, talvez. Mas, o botão de desliga, o botão liga, a bobina do contator e o selo. Toda vez que eu pressiono o botão S1, eu tenho a alimentação do nosso contator 1, que fecha o selo, pra manter energizada a própria bobina. Que, por sua vez, também fecha os contatos de potência, alimentando, por sua vez, o motor elétrico e ele entra em funcionamento. Vamos ver na prática como isso funciona? Por exemplo, aqui eu tenho o meu painel, o botão de liga, o botão de desliga e o nosso motor elétrico trifásico, que está alimentado nesse nosso painel aqui, ó. Tudo bem? Bom, olha só. Aqui, nós temos todo o sistema de proteção e a parte de funcionamento, de conexão e assim por diante. Esse contator é o nosso contator responsável por alimentar a potência do nosso motor. Os nossos botões, eles são botões sem fio, que vão ser conectados no nosso painel através desse relé aqui, ó. Tá bom? Desse relé. Ou seja, é um controle via ZigBee, vamos dizer assim, um controle sem fio, que vai ligar e desligar o motor através do toque que eu vou dar ali. Sabe só? Então, quando eu pressiono o botão verde, que é o nosso botão S1, lembra do diagrama? Então, o meu motor deveria ligar. Aí, o meu motor liga, né? Ou seja, ele entra em funcionamento e basta eu pressionar o botão desliga, ou seja, o botão vermelho, que ele abre o contato do 1 e 2 dele, fazendo com que o motor desligue. Tudo bem? Bom, esse é o funcionamento base de uma partida direta e esses são os elementos principais. Ah, Everton, mas aqui tá fusível e aqui tá um disjuntor, não tem problema, tá bom? A ideia aqui foi mostrar pra você os elementos que você pode ter na proteção do seu motor e como você vai fazer pra que você faça o entendimento de uma partida direta. Uma coisa que é importante, eu tô deixando aqui embaixo nos comentários, na descrição, na verdade, um link pra que você possa baixar o nosso material falando sobre partida de motores e pra que você consiga ter mais um pouco aí de expertise nessas partidas. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre partida direta ou qualquer outra partida de motor, coloca aqui nos comentários pra que a gente possa fazer esse vídeo em um outro momento pra você, tá bom? Então, é isso aí, clica no link aqui embaixo e baixa nosso material gratuito. Até lá! Tchau, tchau!